E quando o dinheiro diminui, a riqueza diminui, as pessoas ficam conservadoras. Quando elas enriquecem, elas voltam à esquerda. Isso é muito louco, mas é assim que funciona. Por quê? Porque a esquerda, normalmente, em termos econômicos, gasta dinheiro. Ela gasta dinheiro em todo lugar onde ela se instala. Ela gasta. Ela gera dívida. Inclusive pela visão de mundo que ela tem. Quando o dinheiro acaba, você volta para a direita. Que é a posição das pessoas que precisam fazer contas. Que precisam arcar com contas. A eleição do Trump representa um sentimento de instabilidade no mundo, porque os Estados Unidos é os Estados Unidos. Eu estava na Universidade Católica de Lisboa, nessa semana que passou, e em uma das aulas, um aluno de Angola pergunta para mim, mestrado e doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. Professor, nós do mundo lusófono, do mundo de língua portuguesa, para nós o Brasil é a grande referência. Não é Portugal, na verdade. Portugal é historicamente, mas não é no sentido contemporâneo. E vocês fizeram uma eleição municipal agora, que vocês deram um sinal claramente que o Brasil está virando a direita. O Brasil está dizendo, sou conservador, quero menos Estado e quero família, não me enche o saco. O que isso significa para nós de Angola? O que a gente deve esperar agora? O que significa, porque o Brasil tem muita influência em Angola, assim como Portugal tem, tem um monte de brasileiros em angolanos e portugueses lá, inclusive na mídia brasileiros que construíram televisão em Angola, e trabalham em Angola e tal. Então, o que isso significa para nós? Fazendo uma pequena analogia para dizer o que significa o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos. significa que o mundo está passando por uma ruptura também, o mundo ocidental principalmente, que tem a ver com a China, inclusive. A China jogou milhões de trabalhadores do mercado com um salário quase zero. Arrebentou com o mundo. Arrebentou com o mundo. Por quê? Porque a China puxou o salário para baixo. Quando ela puxou o salário para baixo, os empresários foram levando os negócios para a China, porque é mais barato. Nenhum louco paga mais caro uma coisa. Você não paga mais caro. É que normalmente, às vezes, a gente pensa em dois tipos de dinheiro, o meu e dos outros. Quando a gente está pensando no meu dinheiro, você demite a empregada, mesmo se você esteja a favor do GPS dela. Mas você acha que está caro, você demite. Ainda que você continue a favor da ideia. Mas a tua empregada dançou. Ela dançou. Mas você é a favor da ideia. O mundo está cheio de gente assim. É a favor da ideia, mas na prática, na hora que não coube no bolso, demiti minha empregada. Mas eu sou a favor dos direitos. Não em casa. Porque em casa custa meu dinheiro. Mas quando custa o dinheiro dos outros, então é mais fácil ser a favor. Então, isso significa, na prática, que a China arrebentou com o mundo. Porque tem muitos chinês, e eles eram muito pobres, e eles trabalham quase de graça. E sai tudo barato. E à medida que, até agora, os chineses só faziam produto ruim. Estão começando a fazer coisa boa, os chineses acabaram de comprar CPFL. Então, a gente aqui mesmo já tem um exemplo disso. É Chinese agora. Então, assim. Só para dar um exemplo, de que eu não estou falando de uma coisa longe. É isso que eu quis dizer. Estou falando de Campinas. Então, assim. Os chineses estão quebrando todo mundo. Inclusive, quebraram, acabaram de quebrar a indústria do cinturão da ferrugem, como se fala, dos Estados Unidos, que ninguém esperava e votou tudo no Trump. Que votava nos democratas e votou no Trump. Isso significa o quê? Para nós, assim. Apesar do que eu falei sobre Campinas. E sobre os chineses aqui e everywhere. Então, o que significa isso para nós? Significa que, quando o dinheiro diminui, a riqueza diminui, as pessoas ficam conservadoras. quando elas se enriquecem, quando elas se enriquecem, elas voltam à esquerda. Isso é muito louco. Mas é assim que funciona. Por quê? Porque a esquerda, normalmente, em termos econômicos, gasta dinheiro. Ela gasta dinheiro. Em todo lugar onde ela se instala. Ela gasta. Ela gera dívida. Inclusive, pela visão de mundo que ela tem. Quando o dinheiro acaba, você volta para a direita. Que é a posição das pessoas que precisam fazer contas. Que precisam arcar com contas. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí